E você, Andréa? Já tomou? Não, estou tomando. Esqueci que eu não posso tomar leite. Oi! Bom, eu, você sabe, meu café tem três fases, né? Então eu demoro um pouquinho mais. O pessoal já terminou, porque também chegar no primeiro é o segundo ouro. Deu certo. Estava aquecendo o bagulho. Estava aquecendo o bagulho. Gente, por favor, me acompanhe. Vocês não querem comer o medo? E não vou. Só isso. Deixa eu firmar as minhas. Melhorou, Val? De muitas conquistas, de muitos desafios que conseguimos superar. E, como sempre, é necessário, indispensável, reconhecer que esses avanços que nós conseguimos, os desafios que nós conseguimos vencer, é produto do nosso trabalho, do trabalho de cada um, do trabalho de equipe, da convergência, dos esforços, da vontade, que nós temos de superar, de contribuir para o melhor Brasil, para o melhor Brasil, para o melhor Brasil, para a melhor saúde da nossa população, para a melhor saúde dos nossos povos. Nós temos sempre um papel fundamental, as pessoas, a nossa saúde, a nossa saúde vão ser melhor, se nós temos mais acesso à informação, mais acesso ao conhecimento. E é isso que nós temos feito, com tudo o melhor que nós podemos dar, e vamos continuar com o próximo ano. Então, quero aproveitar para desejar a cada um de vocês... Eu acho que vou tirar meu vestido e puxar o tipo. Essa é a fita. Abre seu drag. A Câmara da Câmara do Brasil. João Rodolfo de Oliveira, da Rufu! Olha, pessoal, o grupo que não foi sofrado, nós vamos fazer o programa a partir da próxima semana, pra ver se o melhor é só. Bom dia, pessoal! Quem, na mão, hein? O que é isso? É que me gostou de um danção Se tocar com o escoteco é bom Ei, menino! Não tem praia ouvir as versões? É, senti o danção Aquela coisa tá muito barata Não é que o dançante tá muito chovendo Ai, vamos lá no outro caminho Coragem, coragem Vou escalar montanha Vou escalar faredão 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 O que é isso? Galera Santa Libera tudo Libera, vamos liberar, vai Eu não quero saber, já? Nossa, vocês estão tão quietinhos Olha lá, a empresa também é tudo assim, baixinho, né? Então vamos pra combinar o seguinte Hoje não é dia de ficar quietinho Hoje é de liberar tudo, galera Pode grupar, pode... Do o que? Uma noite, um abraço Isso aí, tudo o mundo quer tocar, vamos lá Aquele abraço que é o ex-féu Vem cá com o cabelo Vem cá com o cabelo Vem lá no meu lado, eu estou um pago Vem, vem, vem 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 Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa Vem com o pai de lança, onda, vem pra cá Vem, 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 vem Agora vem pra cá, vem, Bileme Agora vem pra cá Vem, 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 fai nước de berna Vem, 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 vem,vem, vem aqui Vem, vai na vaca O que? O que? Ela está no marinho de viti qual foi muito grave para vocês, e assim que perdoem a uma ajuda de chutebol... A gente vai dar uma surpresa pra cá aqui agora, que ainda não peguei. Płem no quinto, assim que perdoem a uma ajuda de chutebol, surpresa pra vocês. Cur frase? Surpresa? Que surpresa vai chegar? Cê perdeu mesmo? Cê não achou nesta? E o pessoal que fica? Olha a chupa, tá? Pra quê? Pra quê? Que para cá? Pra ver? O que? Pra ver. O que é que não está tanto frio? 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 É sério Ah, a sua tá desligada. Não deu pra correr, né? Puta! 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 Quando tiver peruta, abraço peruta, você chama a foto. Quem era? As meninas. A bitela. Quando o cara tirou a menina lá, ele foi o cabiduzinho, né? Por isso eu não encobro. Quem encobre? É mais do que eu. O que nós temos hoje? O que nós temos hoje? Marilissas? Pejuada. Não. O pior é que nós pegamos o pejuado primeiro, e depois o André pegando a lavada. Desculpe. O que nós pegamos a lavada? E aí... E aí? Fui. Eu soube o teu peito Você pagou contra a lição Pra quem sempre deu a mão Você pagou contra a lição Pra quem sempre deu a mão Eu soube o teu peito Eu soube o teu peito Você pagou contra a lição Eu soube o teu peito Você pagou contra a lição Pra quem sempre deu a mão Eu soube o teu peito Você pagou toda a missão Pra que sempre viver o que eu Aia 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 Você tem que programar ela inteirinha. Não tem gente comendo ainda. Vamos lá? Dá um somzinho. Sabe uma coisa que eu preso? É carimbaneza, é carimbaneza. Eu sou super ego da Tereza. Ou... Não, me consome. Não, não. Tereza, que meu Deus. Você chamou. Segura aqui pra mim que dá a começar. Vai lá, vai lá dela. Gosta, chutei sim. Vai, que eu acho que você é melhor. E outro filho eu vou sair com dor. André, deixa eu comer primeiro. Ah, que sim. Já viu que... Não vai filmando o resto, não. Vai lá, que é mil. Corvetinho, mural e pamonha. A gente, nós é a melhor que a gente está no lugar. O papo. Ele é assim. Um pouquinho de terra. Um pouquinho de terra no bolo. Esse bolo era assim. Aberto ele é assim. Mordido ele é assim. E com o dinheiro do Edson. Coisa delicada. Olha a outra, pabando. Pabando pelo bolo. O bolo tá tão... Olha, você tá com um zoião aí. Come, seu bolo. Come logo, meu. Mais pra você é chacoatinho. É chacoatinho. Dois, oito. Boa, vou fechar. E quem? Aí, na frente. Aqui. Porque ela cita dele. Porque ela cita dele. Porque ela cita dele. Vamos pegar. Cícera. Ai, eu pensei que fosse a cícera. Que desforçado. Que desforçado. Eu pensei que fosse a cícera. Que desforçado. Que desforçado. Que desforçado. Que desforçado. Nossa. Eu vou. É, eu vou. Fala. É papai. Fala. 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 Você é outra pessoa, eu não consigo que eu possa falar com uma coisa indaraçosa. O que está falando? Eu não sei saber por mim, vou. Então é um teste, parar o que eu faço, parar o meu trabalho, parar de ajudar os animais, porque você é indaraçosa, que você é indaraçosa, que você pode aprender a escrever casa, só tem, se você é seu livro, olha ali, estou com carinha de rica, olha ali, olha ali, olha ali, acho que eu li, acho que eu li, olha ali, olha ali, olha ali, eu não sou. Então é isso mesmo. Então é isso mesmo. Olha, o que mais eu vou fazer? Já tenho seis anos, já não sou mais um castor de aula, a gente diz, há quanto tempo vivemos nesta floresta? A gente curte essa floresta mais... Amanda, olha lá, tchau! Amanda, olha lá, tchau! Amanda, beijo! Amanda, beijo! Amanda, beijo! Amanda, beijo! Amanda, beijo! Amanda, beijo! Ui! Ui! Na, 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 na! Na, 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 na! Uh! Opa! Um. Uh! Uh! É o whisky, é o whisky. É o whisky, é o whisky. É o whisky, é o whisky. 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 É, o whisky. É o whisky. É o whisky. Viu uma Vivi morrendo? Olha o celular! Olha o celular! Aonde? Toma, Vivi, come, que eu peguei o meu também, Vivi. Mas peraí que o celular tá tocando, peraí. Entendeu o celular? Não, não é o meu. Tem alguém com um toque igual o meu. Não é o meu. Eu te adoro, viu? Eu te adoro. Você é o meu, viu? Eu te adoro. Agora, eu tô com a coisa. Só com duas, cinco pegou. Eu tô com a coisa, né? Eu tô com a coisa. E mais, hein? Eu tô com a coisa, né? 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 Oi, Suzy! Oi, Suzy! Oi, Suzy! Oi, Suzy! Oi, Suzy!